É possível programar a Matrix? Eu já poderia responder, claro que não, isso aí é uma loucura. Isso jamais será possível. A Matrix, um universo simulado, impossível, impossível, impossível. Mas a realidade é que pode ser possível. Em 1970, o mais avançado que nós tínhamos era Pong. Um jogo com uma bolinha quadrada que se movimentava de um lado para o outro. Hoje o que nós temos de jogos realistas, galera, é uma parada surreal. São games fotorrealistas, né? Que muitas vezes nós não sabemos se estamos vendo um jogo ou uma realidade. Em 50 anos, olha o quanto essa tecnologia evoluiu. Agora faça essa projeção para 50, 100 ou 1000 anos no futuro. O que seremos capazes de criar é inimaginável. Mas e sobre a Matrix? Vamos lá. Matrix ou Matrix. Um filme de 1999 que, além da ação, também tinha a parte filosófica. Um filme todo redondinho, que não deixou ponta solta. Tô falando do primeiro Matrix. Uma sociedade oprimida pelas máquinas, onde as pessoas vivem em cativeiro, mantidas num eterno sono dentro dessa Matrix e usadas como energias para alimentar as máquinas. A Matrix é uma realidade simulada como o nosso mundo hoje em dia. E esse filme é tão incrível que foi capaz de fazer muitos se questionarem se estavam vivendo numa realidade simulada ou não. Agora, é possível programar um universo como a Matrix? A Matrix é uma realidade virtual altamente avançada, uma simulação perfeita do mundo real. Para criar uma inteligência artificial tão complexa quanto aquela, nós precisaríamos de modelos de aprendizado de máquina, seria necessário desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina e Deep Learning capazes de aprender com dados e melhorar suas habilidades ao longo do tempo. Isso incluiria redes neurais artificiais avançadas para o processamento de informações e tomada de decisões. Também precisaria de um poder computacional, galera, gigantesco. Pelo tamanho do universo da Matrix e a qualidade de renderização, ela exige um enorme processamento para renderizar e simular o mundo virtual. Supercomputadores e infraestruturas de processamento de dados altamente sofisticados seriam necessários para criar e sustentar um ambiente virtual tão vasto e detalhado. Outra parada que também é necessário é a interface cérebro-máquina, algo para conectar os seres humanos à Matrix. Teria preciso desenvolver interfaces cérebro-máquina altamente sofisticadas que permitissem a transferência de dados entre o cérebro humano e a realidade virtual. Na Matrix, eles usam aqueles cabos bizarros atrás da nuca da pessoa. Hoje em dia, provavelmente, não precisaria de tudo aquilo. E por fim, inteligência artificial geral. A criação de personagens como o Agente Smith exigiria o desenvolvimento de uma IA geral altamente avançada que pudesse exibir pensamento independente, criatividade e comportamento complexo. E quanto às linguagens de programação? Qual linguagem de programação conseguiria criar a Matrix? Não existe uma linguagem que seja melhor para todos os aspectos da criação de uma IA tão avançada e complexa. Geralmente, a escolha da linguagem de programação depende do estágio do projeto, das preferências da equipe de desenvolvimento e da finalidade da IA. Algumas das linguagens populares usadas em diferentes aspectos do desenvolvimento da IA são Python é amplamente utilizado no campo da IA devido à sua grande quantidade de bibliotecas de aprendizado de máquinas e Deep Learning. C++ e CUDA são frequentemente utilizados para implementar algoritmos de aprendizagem de máquina e Deep Learning também em baixo nível, para obter um melhor desempenho e aproveitar GPUs. E o Java pode ser usado para construir aplicativos e sistemas que utilizam IA em várias etapas do projeto. Mas vamos melhorar isso daí, galera? Vamos criar um esboço aqui, geral, de como poderia ser criado a Matrix. Primeiro de tudo, partiria do conceito e design. Um grupo de cientistas, engenheiros e programadores altamente qualificados, sem dúvida, desenvolveria um conceito para criar uma realidade virtual completa na qual a mente humana pudesse ser conectada. Eles criariam um projeto detalhado de como a Matrix funcionaria, incluindo a sua arquitetura, física, regras e limites. Depois, teria também o hardware de interface cérebro-máquina. Como eu disse anteriormente, a criação da Matrix exigiria interface cérebro-máquina extremamente avançado que permitisse que a mente humana se conectasse diretamente com a realidade virtual. Esses dispositivos seriam desenvolvidos para ler os sinais neurais do cérebro e traduzi-los em dados digitais compreensíveis pela Matrix. A modelagem do cérebro humano Os cientistas teriam que criar modelos altamente detalhados e precisos do cérebro humano e sua atividade neural. Isso permitiria que a mente fosse digitalmente mapeada e conectada à Matrix. E agora, a IA Seriam desenvolvidos algoritmos de inteligência artificial altamente avançado, capazes de estimular a realidade virtual e criar personagens em ambientes altamente realistas e interativos. Mas de nada ia adiantar essas IAs sem o mundo. Portanto, uma equipe de desenvolvimento criaria a estrutura da Matrix, desenvolvendo um vasto ambiente virtual que simulasse o mundo real em todos os detalhes. Isso incluiria a construção de cidades, paisagens, objetos, seres vivos, dentro dessa realidade virtual. A arquitetura meticulosa é a espinha dorsal desse universo simulado. Algoritmos complexos e redes neurais profundas seriam entrelaçadas para formar o tecido da realidade, simulando tudo, desde partículas subatômicas até vastos sistemas estelares. Simulação e renderização em tempo real Um poder de processamento imensamente poderoso seria necessário para renderizar e simular a Matrix em tempo real, garantindo que os eventos e interações ocorressem instantaneamente. Outra parada importante é a implementação da física virtual. O sistema avançado de física virtual seria implementado para garantir que as leis da natureza dentro da Matrix funcionassem de forma consistente com o mundo real. Depois disso tudo, galera, após a conclusão e os testes bem-sucedidos, os seres humanos seriam conectados à Matrix por meio das interfaces cérebro-máquina, permitindo que suas mentes experimentassem e interagissem com a realidade virtual. Então, esse é o passo a passo, a estrutura complexa que poderia ser a base para a criação da Matrix. Uma viagem além do que conhecemos, onde a realidade e a ficção se mesclam e nos deixam questionando a nossa própria existência. E você? Calma, pense no que eu disse no começo do vídeo. Em 50 anos saímos do Pong para jogos fotorrealistas. Projete mil anos da evolução da humanidade. Será que seríamos capazes de criar um universo como a Matrix que fosse indistinguível da realidade? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, se inscrevam no canal e até mais.